Bem amigos, voltamos aqui novamente. Hoje nós estamos aqui na cidade de Resende e vamos dar uma rodadinha aqui pessoal, vamos dar uma rodadinha aqui, conhecer mais um pouquinho dessa região aqui, ok? Estamos aqui na alça de acesso, acabamos de sair aqui da Presidente Dutra, vamos atravessar aqui o Rio Paraíba do Sul, parece que já temos um problema ali na frente, vamos identificar um probleminha ali, divisa aqui Itatiaia e Resende, iniciamos na Resende Itatiaia, Paraíba do Sul aqui, vamos ver o que houve aí na frente, Será que foi um acidente, uma obra? Não, está parecendo ser uma obra, é uma obrazinha, ok? Então vamos seguindo aqui, vamos adentrando aqui, pessoal, você que está chegando aqui nesse canal aqui, já aperta o botãozinho vermelho, já se inscreve porque todo dia às 8 horas da manhã nós temos uma novidade aqui no canal, sempre transmitindo de algum lugar do nosso país, ok? Então aqui a nossa, a nossa esquerda aqui, nós temos aqui o atacadão, E vamos adentrando aqui para a região de Resende, eu estou aqui sem informação de bairro, mas você morador da região aí, conhece bem a região aí, pode estar me auxiliando nessa questão aí, ok? Então aqui, estamos aqui na Avenida A, e vamos prosseguindo aqui pela Avenida A, o GPS aqui acabou de informar aqui que está dizendo que isso aqui é Vila Isabel, o nome desse bairro aqui, tá? Só que o GPS de vez em quando bota a gente em uma situação complicada, porque ele fala que é um bairro e é outro, então... Então vamos seguindo aqui, pessoal, vamos desbravando aqui a região, vamos conhecendo mais um pouquinho aqui da cidade de Resende, Não é o nosso primeiro vídeo aqui da cidade de Resende, nós temos aí mais uns 4 ou 5 vídeos aqui da cidade, Você que tem interesse aí na cidade de Resende, procura aí na playlist Cidade, Dentro da playlist lá você vai visualizar e vai conseguir encontrar os vídeos da cidade de Resende, ok? Bom, permanecemos aqui na Avenida A, é uma avenida principal, aqui da região, A nossa secretária aqui vai ficar enchendo o nosso saco aqui, porque não tem jeito, ela fala menos, Em 200 metros, gire a esquerda, em Avenida Construtor Clemente Barbosa, em seguida vire a esquerda, E aí nós vamos seguindo aqui, Em 400 metros, vire a direita, Vamos seguindo aqui pela região, Consegui fazer com que ela ficasse muda, Dessa forma, A gente consegue estar visualizando aí a região, É um choperia montanês, Caramba, lugar bonito, hein pessoal? Lugar bonito, gostei, Choperia montanês, Aqui tem um shoppingzinho à direita aqui, Choperia Barbado, Rapaz, aqui é terra do chope, hein? Tabu gastronomia, Gastrobar, Aqui é a terra da corrida, hein? Manificadora doce mel, É pessoal, Isso aí, ó, Quero mandar um abraço aqui, Para uma escrita aqui do canal, Moradora aqui da região de Resende, Daniele, Receba aí meu forte abraço aí, Daniele, Ela e seu irmão, Daniel, Os dois aí são, São inscritos do canal, Recebam aí o meu forte abraço aí, Ó, Vamos seguindo aqui, pessoal, Ainda estamos aqui na Avenida A, E vamos seguindo aqui rumo ao Centro da cidade de Resende, Hoje nós estamos aqui na cidade de Resende, Conhecendo aqui mais um pouquinho dessa região aqui, Seguindo aqui, A direita aqui, ó, Você segue em direção a São José do Barreiro, Uma estradinha bem tranquila, Porém, Grande parte do seu trecho É não pavimentado, Ok? E a direita aqui, A esquerda aqui, A gente tem a Sejil, Material, Tem construção, Na realidade é um centro de distribuição da Sejil, Ok? Esse aqui compra em grandes volumes, Provavelmente a Sejil, Pedirá para você retirar aqui no local, Vamos seguindo aqui pela Avenida Coronel Professor Antônio Stavis, Outra loja de material de construção aqui, A nossa direita, Opa, Caldo de Cana e Pastel, Vamos ver se a gente simpatiza, Não deu nem para olhar, Vai ficar para a próxima, Mas aqui nós temos o, Temos a Caragé, A Caragé ali, A senhorinha ali, Já temos aí, Acho que tudo diferenciado aí, Aqui nós temos o acesso ao bairro Casa da Lua, Nossa, Essa direita, E vamos seguindo aqui, Vamos seguindo aqui, Desbravando aqui a região, O asfalto não está dos melhores, Mas está aceitável, Sem nenhum problema, Estamos numa tarde ensolarada, Temperatura aproximando aí dos seus 35 graus, Está bem com o ar condicionado aqui, Está a conta do recado, Aqui em cima nós temos o restaurante, Aqui em cima de Guadalupe, Essa direita, E vamos seguindo aqui, A nossa esquerda aqui tem o acesso a UPA, UPA para quem não conhece, São unidades de pronto atendimento, São unidades de saúde, Ok, Aqui na região, Tem esse nome aí, UPA, Um hotelzinho aqui, A esquerda, E vamos seguindo aqui em direção ao centro, A nossa direita aqui, Tem a pizzaria Gaúcho, Mais adiante ali, A nossa direita, Nós temos o, Uma das filiais aí, Do supermercado, De acordo com o GPS aqui, Essa região aqui, É o bairro Morada da Colina, Vamos seguindo aqui pessoal, Isso aqui é, Essa rota aqui, Serve como rota de fuga, Quando existe algum problema lá, Na Dutra, Ok, Para quem não conhece, Faça conhecer, Tá, Até porque esse trecho aqui, É, É, É a via principal aqui da região, E observe aí, Via larga, Tudo direitinho e tal, Então, É, Ficava, Auxiliando aí, Para você fugir do trânsito lá, Da Dutra, Quando tem alguma eventualidade, Aqui a nossa, Esquerda aqui, A gente tem o hospital veterinário, Gasolina, No preço de R$ 4,69, Não tá, Tão caro assim também não, Né, Ainda tá num preço aceitável, Vamos, Seguindo aqui, Ali na frente, Ainda tem ainda, É, A montagem que fizeram ali, Feliz Natal, Resende, Natal já passou, Já tem um tempinho, Nossa, Direita, Passamos pelo restaurante, Esquina, E vamos avançando aqui, Pelo bairro Morada da Colina, Aqui nós temos a faculdade, Aqui a, Direita, Faculdade aí de Resende, Direita, Vamos passar por ela, Vamos passar por ela, Pessoal, Esse tipo de construção aqui, A nossa esquerda aqui, Olha aí, Tipo de construção aqui, É considerado o Brizolão, Tá, Por que Brizolão? Porque, Na época, Que foi, Iniciado a construção, Esse tipo de construção aqui, O governador da cidade, Era o, Leonel Brizola, E aí, Ele criou o projeto, E colocou-se, O seu nome, No projeto, Então, Espalhou-se, Várias escolas, Pelo estado do Rio de Janeiro, E onde todas, Ficarão conhecidas, Como Brizolão, Toda vez que se vê, Um, Uma construção, Desse tipo, A gente, Lembra, Como Brizolão, Hoje, Essas construções aí, Já ganharam outros nomes, Cada uma tem seu nome, Próprio, Mas, Na época, Todas elas, Eram Brizolões, Ok? Mais uma, Históriazinha aí, Passada aí, Pra você que não é, Aqui, No estado do Rio de Janeiro, Então vamos seguindo aqui, Pela Avenida General Afonso, Aliás, É, General Afonso, Isso mesmo, E esse bairro aqui, É o Vila Julieta, Ok? Pousada Leila Diniz, A nossa esquerda, Você que está precisando, Descansar na cidade, Pousada Leila Diniz, Vamos seguindo aqui, Vamos, Desbravando aqui, A região, Continuamos aqui, Avançando aqui, Pela, Pelo bairro, Pelo bairro, Vila Julieta, Você que tem, Seu veículo, Movido, A, Gás natural, Veicular, O famoso GNV, Segue aí, Mais uma opção, De abastecimento, Aqui na cidade, A um preço de 3,35, O metro cúbico, Ok? Vamos seguindo aí, Com mais essa dica, Para vocês aí, Avenida General Afonso, O que posso fazer por você? Aí ó, Toda vez é isso, Minha secretária, Está na atividade, Hehehe, Cala louca aí, Vamos seguindo aqui, Vamos nos manter aqui, A nossa direita, Manteremos aqui, A nossa direita, Rua, Senai de Filela, Chegamos em uma área, Arborizada, Uma área, Bonita, Olha só, Olha o quanto verde, Que tranquilidade, De acordo com o GPS, Esse bairro aqui, É o Jardim Brasília, E a rua, É a rua Coronel Rocha Santos, Vamos aí, Avançando, E pretenderemos, Finalizar este vídeo, Lá na rodovia, Presidente do Tramp, Ok, Vamos avançando aqui, Pelo Jardim Brasília, Armazém do Sabor, Olha aí, Casa de Ração, É o mesmo nome do bairro, Rua Piloto Paulo Reis, Essa área aqui, Conforme as imagens, Nos mostram, Já parece ser uma área, Mais voltada para, Residencial, Pessoal, Rua Vila Adelaide, Vamos seguindo aqui, Vamos seguindo aqui, Pela Rua do Rosário, Lembrando que Rua do Rosário, Não é particularidade, Somente aqui de Resende, Não, Nós temos Rua do Rosário, Lá no centro, Do Rio de Janeiro, Agora deixamos a Rua do Rosário, Aqui no centro de Resende, E estamos na Rua Gustavo Jardim, Essa região aqui pessoal, Já é considerado centro, Acredito eu, Que aqui seja, O centro nervoso da cidade, Como a gente costuma dizer, É o centro onde, Dinheiro faz dinheiro, É assim, A gente fala, Vamos seguindo aqui, Pela região central da cidade, Olha aí, Papelaria, Brinquedos e Presente, Maria Maria, Aqui temos o pastelaria, Só que não tem, Vaga para estacionar, Então, O pastel vai ficar para a próxima, Não tem vaga para estacionar, Não temos como saborear, Fica para uma próxima oportunidade, A nossa esquerda, Mercado Popular, E a nossa direita, O acesso, A Câmara Municipal, Ok, Então vamos seguindo aqui, Em direção a rodovia, Presidente do Trano, Avançando aqui, Pelo centro da cidade de Resende, Estamos cruzando o rio Paraíba do Sul, Mais uma vez, Cruzando ele novamente, E a imagem aqui, É muito bonita, Pessoal, Literamente, O rio está bem cheio, Olha aí, O cenário do rio, A nossa direita do vídeo, Cheio de passagem, E vamos avançando aqui, Pessoal, Vamos avançando aqui, Esta, Esta rua aqui, É a Avenida Isaac Davi, Rauperde, Rauperde, Eita, Assim é gentil, O famoso trava-língua, E nós temos um centro de manutenção veicular, E vamos avançando aqui, Vamos seguindo aqui em direção, A rodovia Presidente Dutra, Já estamos bem próximos, O nosso vídeo acabou ficando um pouquinho mais longo, Do que o normal, Mas por conta da rota escolhida, Se fez necessário, Se fez necessário, Esse, Esse tempo aí, Ok? Então você que está chegando até aqui, Pessoal, Nesse, Nesse ponto do vídeo aqui, Já deixa seu likezinho aí, Que é a forma que você tem de me dizer, Que você gostou do conteúdo, Quero desejar a todos aí, Uma semana abençoada, E que Deus possa estar abençoando, Cada um de vocês aí, Nas suas devidas profissões, Estamos aqui, No bairro, Chamado Montese, E já iremos finalizar o nosso vídeo, Porque, A rodovia Presidente Dutra, Já está bem próximo ali, E aqui a nossa direita, Nós temos um, Um, Dois shoppings, Aqui da cidade, Este é o shopping, Pachumix, Não é o único shopping da cidade, Não é o único, Teve um vídeo aí, Que eu, Comentei, Que era o único shopping da cidade, Porém, Fui informado, Através dos comentários, Que já existe, Outro shopping, Além desse, Ok? Então, Pessoal, Estamos chegando aqui, Na rodovia, Presidente Dutra, Eu quero dizer para vocês, Aqui está o resultado, Da sua busca, Não estou buscando nada, Minha filha, Eu quero dizer para vocês, Não deixem de voltar aqui amanhã, Às oito da manhã, Porque teremos mais uma novidade aqui no canal, E curtam, Mais um pouquinho, Das belas imagens da região, Porque eu, Fui! Tchau, A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL